Bem-vindos ao canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seleção Thaisa diz que se surpreendeu com carinho e admiração de chinesas. Gratificante Uma das cenas mais marcantes após a derrota do Brasil nas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei foi ver as chinesas tietando a bicampeã olímpica Thaisa para tirar fotos. A China ganhou por 3 sets a 1 e eliminou a seleção brasileira da competição. Thaisa, que terminou o jogo como a maior pontuadora, com 17 pontos, atendeu a todas com um sorriso no rosto. Por um lado, fiquei feliz por receber o carinho e ver a admiração delas. Confesso que me surpreendeu, porque muitas vezes, no Brasil, já fui hostilizada e xingada mesmo pós-jogo, fora de quadra, e dentro do meu próprio país por uma parte de torcedores, sem generalizar, é claro. Enquanto jogadoras de algumas seleções pelo mundo, técnicos e fãs mostram tanta admiração e reconhecimento por todo o trabalho e legado. Não posso dizer que não é gratificante, disse Thaisa. Foi a primeira vez que o Brasil ficou fora das semifinais da Liga das Nações. Nas quatro edições passadas, a seleção brasileira garantiu três pratas e um quarto lugar. A lição que fica é de que precisamos correr muito para estar fisicamente muito fortes para poder bater de frente com esses times que estão cada vez mais fortes e altos. Manter a consistência e trabalhar muito nos nossos pontos fracos para minimizá-los. Cada um olhar para dentro e reconhecer verdadeiramente o que precisa melhorar e buscar isso em cada treino. Eu já estou buscando isso, porque sei que posso contribuir com mais, que posso melhorar em algumas coisas, e já iniciei os trabalhos em direção a essa evolução. Apesar de não ter sido o resultado esperado, o Brasil teve a chance de ver o que precisa melhorar, principalmente, para o pré-olímpico, que acontecerá em setembro, no Japão. Além das anfitriãs, a seleção brasileira, atual vice-campeã olímpica, enfrentará também Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru. Vimos que pontos estamos atrás, o que precisamos correr para melhorar e teremos tempo para isso. Importante seguirmos fortes e confiantes. Depende só da gente e eu acredito muito nisso, afirmou Thaisa. Antes do pré-olímpico, no entanto, a equipe disputará o campeonato sul-americano entre os dias 19 e 23 de agosto, no Recife. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de assistir a essas cenas impressionantes do mundo do vôlei, não se esqueça de contribuir. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Ao clicar no sininho, além de fortalecer o nosso trabalho, você garante que será. Avisado sempre que lançarmos novos vídeos, muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.